Serviço Divino de Palavra Domingo, 18 de setembro de 2022 Bispo Eduardo Amados, a palavra que nós temos para essa manhã a encontramos em João no capítulo 13 nos versículos 34 e 35 que diz Um novo mandamento vos dou que vos améis uns aos outros como eu vos améis a vós que também vós uns aos outros vos améis nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros até aqui Amados irmãos, amadas irmãs sejam todos bem-vindos na casa de Deus diante do altar diante também da palavra que é colocada em nossos corações que nos faz nos fortalecer a nossa fé se preocupar com aquilo que muitas vezes deixamos passar e não damos conta e a palavra de hoje ela é uma palavra muito importante para o nosso caminhar porque nós temos um exemplo que foi nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos ensinou amados amar ao próximo amar mutuamente amar os irmãos e a mensagem que nos dá o nosso apóstolo para hoje diz mostramos ao nosso próximo que Deus o ama hoje amados irmãos muitos até podemos ouvir de vez em quando que diz Deus me abandonou mas Deus tem um propósito Deus é amor Deus ama a sua criação ama os seus filhos só que esse amor ele é diferente como o amor que entre as pessoas muitas vezes existe entre as pessoas muitas vezes se conhece um ao outro um casal existe também ali criando um um sentimento especial para com eles um sentimento de simpatia uma atração esse é o amor entre as pessoas da próprio sentimento da pessoa amados mas aqui não se fala desse sentimento de amor um amor para com a outra pessoa de uma forma simpática um sentimento especial muitos até dizem diante de situações que vou ser grato eternamente né então existe esse sentimento mas aqui se fala do amor que Deus colocou que Deus ensinou e que Jesus Cristo veio sobre essa terra colocar no coração dos homens colocar no coração de cada pessoa que aceitou Jesus Cristo que aceita também os seus discípulos que aceita os seus apóstolos esse é o amor verdadeiro que Deus quer colocar em nosso coração nós queremos reconhecer amados que Jesus Cristo fala desse amor porque primeiramente Deus é amor Deus demonstrou esse amor através de nosso Senhor e Jesus Cristo porque Jesus Cristo serviu todo o propósito de nosso Pai Celestial para com a humanidade ele deu toda a atenção ele ajudou e ele fez isso sem discriminação sem distinção ele ajudou a todos ele levou a ajuda ele levou o Evangelho para todos indistintamente onde existia discriminação por causa de povos Jesus Cristo não observava isso ele não enxergava dessa forma mas sim ele era o condutor desse amor que Deus colocou e ele foi o maior dos exemplos para isso porque amados esse amor que nós estamos falando o amor de Deus hoje foi revelado por intermédio de Jesus Cristo e amados graças ao nosso Senhor Jesus Cristo podemos reconhecer esse amor de Deus esse amor que Deus tem para cada um de nós e esse amor amados já começa desde o início da nossa vida quando recebemos também o batismo com água porque Deus permitiu isso por intermédio de Jesus Cristo e esse amor maravilhoso também que foi colocado em nosso coração pelo derramamento dos dons do Espírito Santo assim nós podemos reconhecer o sentimento verdadeiro do amor de Deus para cada um de nós e é claro e sabendo disso reconhecendo isso amados vamos também poder amar uns aos outros como diz o nosso texto que vos améis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos améis Deus nos amou Deus nos chamou pelo seu amor amados Deus entregou seu filho Jesus Cristo na cruz por nós é um feito ímpar e nós queremos reconhecer verdadeiramente através da nossa fé aquilo que Deus fez por nós aquilo que Jesus Cristo fez por nós e no versículo seguinte diz nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros ser um verdadeiro discípulo primeiramente o discípulo é seguir alguém confiar em alguém e para isso amados temos que reconhecer que somos discípulos de alguém que temos plena confiança o oposto de confiança é desconfiança e amados não queremos ter nenhum instante nenhum momento de desconfiança queremos sim ter a confiança plena em nosso Pai Celestial porque como como andamos amados é muito importante para que possamos manifestar também esse amor que Deus nos colocou esse mandamento de Jesus que é dirigido pelos apóstolos nos ensinou como devemos agir o exemplo que Jesus Cristo deixou esse amor amados irmãos nós já queremos manifestar na congregação tem que ser um amor visível na igreja um amor visível também para testificar a obra de Deus quem é Deus em todos os nossos em todo o redor esse é o verdadeiro testemunho que Deus espera de nós né conversávamos há pouco tempo aqui sobre o a nossa responsabilidade de trabalhar com o evangelho verdadeiro sem acrescentar nem tirar o evangelho puro e quem tem um coração puro que tem um coração receptivo ao ensinamento também vai poder sentir e descobrir esse maravilhoso amor de nosso Pai Celestial para cada um de nós temos que passar as nossas lutas as nossas temos que carregar a nossa cruz vamos fazê-lo mas a diferença amados que quando nós confiamos em Deus nós acreditamos no Senhor conhecemos esse grande amor que ele tem a nossa cruz se torna mais leve é mais tranquilo levar porque nós confiamos no Senhor e vamos depositar essa confiança sempre nem todos os dias é igual as nossas lutas amados tem dia que é mais pesada tem dia que é mais tranquilo de levar mas com essa confiança nós vamos ter as condições firmes de poder levar com tranquilidade amados não foi questionado não foi feito uma ficha quando nós somos convidados para fazer parte da congregação não foi questionado as nossas situações fomos convidados com muito amor com muito carinho nós somos aceitos por nosso Senhor nós somos aceitos porque Deus preparou esse caminho e amados nós também queremos ser uma referência e aceitar também os nossos irmãos não estamos aqui para ser juiz e dizer você é falho nisso você é falho naquilo não Deus é juiz e amados nós queremos não julgar não estamos com esse papel de juiz mas estamos num papel igual aos discípulos de aprender e de colocar em prática de ensinar e claro Deus se alegra com o nosso trabalho nosso empenho com todas as nossas falhas mas Deus conhece o nosso coração ele sabe o que nós temos também para colaborar na obra do Senhor e muitas vezes esse colaborar nós nos deparamos não com momentos só de alegria também nos deparamos com momentos de tristeza então nós queremos amados como Jesus compartilhou todos os momentos de alegria ou de tristeza nós também queremos estender a mão e compartilhar os momentos de alegria e os momentos de tristeza quando nós passamos por uma situação e quando nosso irmão também está passando por uma outra situação queremos estender a mão queremos ajudá-lo aí nós vamos estar cumprindo com os mandamentos que foi deixado porque o título diz o novo mandamento e amados nós temos também uma grande alegria porque através de receber os dons do Espírito Santo nós também nos tornamos uma nova criatura nós deixamos o velho homem para trás os velhos pensamentos que também muitas vezes fazem enraizar um sentimento material sobre essa terra não dando oportunidade para que Deus nos conceda a benção como nós ouvíamos no domingo passado sobre a benção quem de nós não quer ser abençoado ser abençoado amados irmãos é poder receber e também poder manifestar poder levar a ajuda a todos demonstrar a Deus que também fazemos parte da congregação demonstrar a Deus que também estamos com um sentimento de forças para poder trabalhar e ajudar pela obra de Deus por isso amado mostramos ao nosso próximo que Deus também o ama ser um exemplo e Deus ajudou de forma maravilhosa Jesus Cristo demonstrou sobre essa terra de forma bem visível nas bodas do Canaã que nós vimos também o milagre como o primeiro milagre de nosso Senhor Jesus Cristo a multiplicação dos pães também uma grande ajuda para o ser e Ele não cobrou nada de volta Ele fez por amor por isso amados irmãos Jesus Cristo tinha um sentimento porque Ele nos ensinou esse amor e Ele tinha um amor também para com todos os discípulos e Ele tinha um sentimento de querer estar perto dos discípulos poder conversar com os discípulos poder ensinar aos seus discípulos é claro que nem todos aceitaram e esse texto foi tirado de um capítulo que fala sobre a traição de Judas e Jesus sabia disso eu acredito que Pedro perguntou para Jesus quem vai lhe trair Jesus não falou o nome Jesus falou em particular para Pedro aquele que eu der um pedaço de pão molhado amados então quem somos nós também para jogar não é esse esse aquele que faz isso que faz aquilo como Jesus gostava de estar junto com os discípulos de conversar de orar pelos discípulos nós também queremos fazer isso estar perto dos nossos irmãos do nosso próximo ensiná-lo estender a mão de ajuda e muitas vezes amados quando nós podemos ver esse distanciamento que ocorre muitas vezes em nossa vida gostaria de tanto de ajudar esse irmão aquele irmão mas não posso podemos sim através da oração porque o Senhor também nos ensinou a orar o Senhor também conta conosco através das nossas orações para que possamos ajudar o nosso próximo da mesma forma amados que Jesus Cristo perdoou e estendeu a mão para ajuda nós também queremos estender a mão para ajuda isso faz parte amar os irmãos de um cristão e como podemos manifestar esse amor entre os cristãos de uma forma mais ampla diz o nosso apóstolo Jesus é poder amar todos os membros da igreja da congregação porque o Senhor ensinou assim e muitas vezes nós nos preocupamos com alguns pensamentos e dizer mas aquele vai em outro lugar em outro caminho amados estamos felizes de manter boas relações com as outras igrejas cristãs e o propósito de Deus amados não o vemos como concorrentes e muito menos como adversários são cristãos Jesus Cristo se sacrificou pela humanidade então com essas palavras amados irmãos nós queremos tomar e dizer eu também posso orar por todos aceitar o convite de Jesus Cristo poder seguir a Jesus Cristo entre as perguntas dos jovens nós tínhamos uma pergunta que dizia que perguntava sobre o jovem rico ele teve que levar a sua cruz ele não aceitou a resposta de Jesus Cristo e nós amados irmãos não é que vamos largar todos os nossos bens nossa casa nossos pertences não não vamos largar mas queremos destacar em primeiro lugar Deus e a sua obra ele espera de nós como está em Mateus 6 33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça o demais Deus acrescenta e o demais são as coisas materiais e amados Deus sempre tem um olhar para cada um de nós nada passa despercebido e o que nós pedimos a Deus se não é se ele não nos atende hoje é porque tem um propósito nós queremos ter paciência e orar por todos e com um propósito como diz aqui nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amar-lhes uns aos outros esta é a condição por isso amados irmãos vamos lutar para que o Senhor possa nos conduzir e aquilo que devemos mudar corrigir não é simplesmente sobre o falar e mostrar também somente falar e agir em 1 João no capítulo 3 no versículo 17 18 diz 1 João perdão amados em 1 João uma palavra muito especial para que possamos também refletir e dizer o que mais eu posso fazer em 3 17 e 18 nós lemos quem pois tiver bens do mundo e vem do seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração como estará nele o amor de Deus meus filhinhos não amemos de palavras nem de língua mas por obra e em verdade palavras e atos poder se aproximar poder buscar os nossos irmãos poder demonstrar esse amor que Deus colocou para nós assim amados irmãos nós poderemos também seguir um caminho com alegria e poder um caminho também com confiança porque Deus nos olha Deus nos conduz amém